A gente começa a edição de hoje com uma boa notícia para a economia, a desaceleração da inflação. O índice de preços ao consumidor teve alta de 0,9% em fevereiro. Um mês antes, a alta foi de 1,27%. A conta de luz mais barata colaborou para isso. E a mudança da bandeira tarifária por conta do desligamento de usinas termoelétricas vai fazer com que o consumidor sinta uma economia ainda maior já na conta de abril. Se tem uma despesa que pesa no orçamento do André, é com a conta de energia elétrica. O empresário tem uma rede de sorveterias e para manter geladeira, freezer, máquinas de fazer sorvete e tantos outros aparelhos funcionando o tempo todo, vai uma bolada todo o fim de mês. Por três lojas que nós temos aqui, nós temos um gasto mensal estimado equivalente a R$ 7.500, somando as três unidades, onde a energia é um fator primordial nosso aqui. Nós sem energia não trabalhamos, tudo depende da energia hoje. É por isso que qualquer centavinho a menos na conta já ajuda. E a partir deste mês o André e as famílias brasileiras devem começar a pagar um pouquinho mais barato na fatura de luz. É que o governo anunciou que vai reduzir a bandeira tarifária da conta de energia elétrica. Essa bandeira aplica uma cobrança extra nas faturas. E a partir de agora ela sai da cor vermelha, que indica um custo mais alto de energia e passa para a cor amarela, ou seja, para um valor mais baixo. Com a mudança, o custo adicional para os consumidores cai de R$ 3,00 para R$ 1,50 a cada 100 kWh de energia consumida. A redução só foi possível graças às chuvas que encheram o nível dos rios. Com agora você aumentando a geração de energia, então você pode diminuir a energia gerada a partir de usinas termoelétricas, que é uma energia bastante cara. Uma questão que é importante a gente salientar também é que a indústria também está consumindo menos energia por conta da recessão. A partir do mês de abril, a energia pode ficar até 7% mais em conta, já que a bandeira verde vai passar a valer. Isso quer dizer que a taxa adicional não será mais cobrada. A notícia agradou o supervisor deste shopping. Desde o ano passado, quando a energia subiu 51%, as medidas para reduzir o custo de eletricidade foram intensificadas. Se não fossem elas, a fatura de R$ 36 mil poderia ser bem maior. Investimos, pagamos um pouco mais e temos uma iluminação com nova tecnologia, todo dia no LED, para ter uma economia na energia elétrica. Nós tivemos economia no consumo de energia elétrica por causa das lâmpadas, que são mais econômicas, iluminam tão bem ou até mais do que as antigas, e também economizamos porque essas lâmpadas não geram calor. Então o ar-condicionado não tem que trabalhar tanto para manter o ar-condicionado do shopping fresquinho. A conta de luz mais barata deve refletir no custo de vida das pessoas. Mas para que isso aconteça, é sempre bom lembrar que economizar nunca é demais. A diminuição é em torno de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumido. Então os consumidores de baixa renda ou os consumidores pequenos não vão sentir muito essa diferença. Então eu recomendo que eles continuem economizando energia. Tomar muito cuidado com a utilização do ar-condicionado, que é um grande consumidor. As casas que possuem chuveiro elétrico, o chuveiro elétrico é um grande consumidor de energia. Então monitorar o tempo do banho, que é um fator importante.